Se tu me mandasse o link, eu entrei aqui, quando eu fiz entrevista, o rapaz me botou como polícia, e aí o cara começou a empombar comigo aí, não me perguntou nada. Então não lembra mal não, não quero avacalhar o sistema não, eu tô tentando ser policial, só isso. Será que não tem um treinamento? Ninguém pode treinar o cara. Mas você acha que dessa maneira que você fez foi correta? Não, mas não é questão de ser correto ou ser incorreto, é questão de entender meu lado também. Aí eu não entrei de qualquer forma, o rapaz que me colocou aí, né? Eu não tô aqui pra avacalhar o sistema. Só me deu a honra de fazer parte da comporação, é isso que eu quero. Eu não quero ir pro lado do bandido. Você tá vindo de qual cidade? Eu tava no Tietê. Tietê do que lá? Rapaz, eu já joguei de médico, já joguei lutando no meio da roda. O que é jogo? O que é jogo? O que é jogo? É, jogou o que, cara? Isso tá maluco? Como assim jogou o que, meu? Eu falei que ele é doido, pô. O que é jogo, cara? É, vocês levam muito a sério o negócio aqui, né, mano? O que é aqui, eu? Polícia é sério, pô. É, é, pô. O roleplay? O que é roleplay? É o que rola e depois dá o play. Você fumou o que, cara? Eita, ainda nada, né? Acho que é a idade, a gente vai ficando, vai ficando meio louco. Ó, infelizmente no batalhão você não vai poder ficar, tá, cara? Você não tá seguindo a regra da cidade aí, infelizmente não vai poder, tá bom? Porque ele não chegou pra conversar comigo sobre a regra. Eu até perguntei ao outro bilão que tava aqui, ô, cidadão, eu queria fazer tudo certinho. Me orienta aí como é que faz. Ele disse, não, procura não sei quem, procura não sei quem, mas ninguém me procurou. Eu fiquei perdido aqui. Entendeu? Eu tô basicamente perdido, mas não custa nada. Tem um treinamento, tem nada aí não pra poder a gente fazer parte da corporação. É só isso. Você nunca foi polícia? Não, e nenhum servidor. Eu tentei ainda cuidar. O que é servidor, desgrama? O que é servidor? Meu amigo, quando a gente entra no 5M, não tem um bocado de servidor, né? Tá, desgraça! Quem é que faz 5M? É porque vocês estão levando o negócio, eu já entendi. É porque eu que tô levando pelo lado de fora, vocês estão levando pelo lado de dentro, né? Eu entendo. Vocês estão muito aprofundados, eu entendi. Acho que eu que tô superficial. Vamos entrar mais no negócio, né? Deixa eu entrar mais no personagem, peraí. O que é personagem? Pergunta o nome dele, ô. É maluco, é maluco. Só tem o louco. No jogo aqui tá Mago Louco. O que é jogo? O próprio nome? É. Mago Louco o nome dele. É, o Mago Louco, o Louco 2 ainda, né? O Mago Louco 2, não filme. É, o 2. Imagino o 1, como é que é o seu nome? Não sei nada eu botar um doido pra se divertir, velho, irmão. Manda um oi lá pra mim, no e-mail lá. É isso que eu tô tentando, pô. Mas eu não consigo. Lá onde o rapaz me informou aí, a guarda, atendimento, você tá bloqueado pra mim. Como é que vocês tão pedindo umas coisas que são, tá sendo impossível pra mim? Entendeu? Como que tá seu nome lá no, no, coisa, no Discord? É John Travolta. Era mesmo? Peraí, deixa eu ver, não. Peraí, não, isso não. Peraí. Tá meio errado, tá Robson, o Vassilio. Isso é normal não, mano. Robson, o Vassilio. Eu mandei uma mensagem lá, é, chat bugado só pra mim. Eu sei que vocês tão vendo a mensagem. Manda um oi no chat lá. Tem chat aprovado. É isso. Isso, manda lá pra nós. Ô, Babilão, beleza? Eu, eu mandei um oi lá, chatinho, eu mandado uma mensagem lá no chat, ó. Cadê?